Não jogue lixo na rua! Estou comemorando o meu segundo pneu furado! Bom dia, cicloviajantes! Dá pra ver que hoje não estou tão animadinho assim, estou um pouco cansado, quase chegando em Porto União, tive que acampar ontem no meio do mato, furou duas vezes o pneu, uma estrada muito ruim, andei uns 80km eu acho, sem encostamento, pista muito suja, tendo que passar um pedacinho no meio do mato, foi difícil ontem. Meu trajeto pior até agora, fora a subida da serra, mas vamos lá, parei pra fazer uma notinha, hoje com certeza eu vou conseguir um chuveiro quente ali em Porto União e segue de viagem, de vesículas e fronteiras, é, não é tudo maravilha não galera! Tchau! 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 Então galerinha, aqui está ligada no Bicicleta Sem Fronteiras, saímos de Porto União e União da Vitória, estamos em direção a General Carneiro, hoje o sol está duro, o sol está muito duro, acho que eu andei uns 20, 25 km, acho que uns 10 foi só de subida, tem uma serra de 5 km ali, demorou um pouquinho, mas ela não é muito íngreme, mas é subidona, mas não é igual ao do Dr. Pedrinho, e o sol está triste hoje, está demais, olha o caminhoneiro lá, a galera cumprimenta, e vamos seguir viagem, parei para dar uma descansadinha aqui, pegar uma sombra, tomar água tem que ser quente, porque o sol esquenta tudo, vamos embora, sem viagem, cicletas sem fronteiras.